O azeite é um alimento clássico e omnipresente na dieta mediterrânea, que já conquistou outros continentes e cozinhas. É uma gordura vegetal e é chamado de ouro líquido, pois em tempos longínquos foi utilizado como moeda da troca. O azeite é um produto sem produto natural e é considerado a gordura mais saudável. Tem uma cor entre o verde e o amarão. Agora vamos visitar uma loja de azeite que é Olive & Co., onde nos vão dar o melhor conhecimento sobre esta maravilhosa gordura que é o azeite. Portugal é um país de azeite? Portugal é um país de azeite. Apesar de não ser um país de azeite muito conhecido internacionalmente ainda, com a mesma expansão que outros países como a Itália ou a Grécia, Portugal já é um país de considerável produção de azeite em várias regiões, com cinco regiões de denominação de origem protegida, que as pessoas começam agora a apreciar, incluindo os portugueses que ainda não estavam a utilizar muito o azeite nas suas cozinhas. O azeite é a gordura extraída da azeitona, fruta oliveira. Já existe há muitos anos e é por isso que é necessário saber um pouco mais da sua história. Com ele, podem-se evitar muitas doenças e ter uma vida mais longa e saudável. A obtenção do azeite é feita da seguinte forma. Primeiro, faz-se a panha da azeitona, depois transporta-se a azeitona para o lagar. Fazem-se as operações preliminares. Nestas operações, primeiro pesa-se e lava-se a azeitona e faz-se a moenda da mesma. Dessa moenda, é feita a pasta da azeitona. A seguir, separam-se os sólidos dos líquidos, separam-se as partes líquidas, que são o azeite e a água de vegetação. E é daqui que obtemos o azeite virgem. O último passo é a armazenagem e está pronto para entrar em ação. Temos um clima e solos adequados? Sim, com climas diferentes e solos diferentes pelo Portugal fora, mas com as variedades de azeitona e a produção a serem adaptadas a essas características dos solos. As diferentes temperaturas, o muito frio no inverno, por exemplo, na zona de Trás-os-Montes e Douro, e as altas temperaturas nos meses mais quentes acabam por ser benéficas para a produção do azeite em Portugal. O azeite pode ser caracterizado como sendo amendoado, frutado, picante ou denso, sendo estas características positivas. E como características negativas, pode ser apagado, rançoso, com sabor a terra ou a metal. Qual a importância do azeite no contexto da dieta mediterrânica? O azeite é considerado uma gordura fundamental e essencial para a dieta mediterrânica, por ser uma gordura mais saudável. Quase todos os pratos na dieta mediterrânica são, por conselho, com a utilização do azeite como a gordura mais utilizada. O azeite, o azeite virgem, o azeite virgem extra e o azeite biológico são os tipos de azeite mais comuns. O azeite, composto por azeite refinado e azeite virgem, tem um grau de acidez igual ou inferior a 1%. É ideal para frituras, dada a sua elevada resistência a altas temperaturas. Qual o melhor azeite para um prato de peixe e para um prato de carne? Normalmente aconselhamos para um prato de peixe os azeites mais suaves, os azeites menos amargo, menos picante, também para os sabores não se anularem entre si. Para um peixe como o bacalhau, por exemplo, já um azeite mais intenso, mais amargo, mais verde, assim como para a carne, para que os diferentes sabores sejam sentidos e com a própria preparação, com o calor da preparação, não se percam muito os atributos do azeite. O azeite virgem é um azeite de boa qualidade, com acidez igual ou inferior a 2%. É apto para consumo direto e apropriado para sopas, marinadas, refogados e assados. O azeite virgem extra é um azeite com qualidade superior, com sabor e cheiro intenso à azeitona. Tem acidez igual ou inferior a 0,8% e é ótimo para fazer molhos, temperar saladas e para a pastelaria. O azeite biológico é um azeite proveniente da agricultura biológica, onde não se utilizam nem adubes nem pesticidas para a obtenção da azeitona. A carrascanha, a cobrançosa, o cordevel castelo branco, a galega vulgar e a maçã de melgarvia são alguns tipos de azeitona. Quais as condições ideais para guardar o azeite? Longe da luz, é essencial. Longe da luz direta do sol, por isso os azeites cá atrás, ao fundo da loja e não na entrada. Preferencialmente uma temperatura nem muito quente nem muito frio, não é preciso frigorífico para guardar o azeite. A temperatura ambiente, desde que não esteja exposto ao sol, à luz direta, é o ideal para conservar o azeite. As garrafas até já começam a vir preparadas para ajudar as pessoas a preservarem o azeite, por serem cada vez mais em vidro escuro ou opaco, para não deixar passar essa luz. A classificação DOP, denominação de origem protegida, significa que o azeite foi feito de acordo com as matérias-primas provenientes e típicas de cada região. As regiões produtoras de azeite em Portugal são a DOP de Moura, DOP de Alentejo Interior, DOP de Alentejo, DOP de Ribatejo, DOP de Avera Interior e DOP de Trás-os-Montes. O azeite tem uma grande importância na nossa saúde, pois ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, tem ação antioxidante e é a gordura que melhor se pode digerir. É tão benéfico para a saúde, com essas características ao nível de prevenção do nosso estado de saúde, que se diz também da oliveira, que é a árvore da longevidade, portanto, costuma-se dizer, quanto mais azeite consumir, em princípio mais anos se vai viver. Na cozinha podemos utilizar o azeite em praticamente tudo, e as receitas tradicionais portuguesas comprovam-no. Utilizado em cru, como tempero, bem quente, como meio de cozedura, em cozinhados como ingrediente, ou a frio, o agente conservador ensina alguns queijos, o azeite marca a presença na cozinha, não acontecendo os seus limites nos doces e salgados. O azeite dá sabor, aroma, cor e melhora as texturas. Quer numa cozinha tradicional, quer na mais sofisticada, o fundamental é escolher um azeite de qualidade e saber fazer as combinações certas. O azeite, ai, peraí que boa. Posso continuar? Qual a importância do azeite... Ai, peraí, desculpa. Agora vamos vegetar uma loja de azeite, que é a Olive & Co, onde nos vão dar melhor conhecimento sobre esta magra... Ai. Qual a importância do azeite no contexto da dieta marítica grande... Ai. Estamos a uma grande distância. Posso? Reparei. Tipo, diga a primeira fala, paro e depois. Repito, melhor repetir, não? O azeite virgem extra é uma... Quer numa cozinha tradicional, quer na mais sofisticada, o fundamental é escolher um azeite de qualidade... Ai. Posso? O azeite tem uma grande importância, já forço. Falamos-lhe um pouco sobre a Olive... Ai. Olive & Co. Olha, é verdade, depois lá mais temos de repetir aquilo, porque eu disse Olive & Co. And the science said, come on, here, freaky people, need not apply. And the science said, come on, here, freaky people, need not apply. Man. Man.